Aqui na Legítima Super 10 é assim, qualquer produto da loja tem um preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem conjunto de copos, 6 peças, por apenas 10 reais, só 10 reais. E tem muito mais, na Legítima Super 10 tem mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor, com preço único de 10 reais, apenas 10 reais. Na Legítima Super 10 tem kit baldinho mais a pá por apenas 10 reais, só 10 reais. É lixeira com pá por apenas 10 reais, só 10 reais. E tem muito mais, na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem chinelos de dedo, tem rasteirinhas, na Legítima Super 10 tem mulhes. E na Legítima Super 10 tem maleta de ferramentas por apenas 10 reais, só 10 reais, maleta de ferramentas. Por apenas 10 reais, só 10 reais, vale a pena você vir para a Legítima Super 10. Afinal de contas, na Legítima Super 10 é o mundo de opções, ao preço único de 10 reais. A Legítima Super 10 é em Joinvilha, bem no centro, na Doutor João Colim, número 125. Porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. E aí E aí E aí E aí E aí